Para que? Isso é para subir? Para estabilizar aqui embaixo, né? É, ele sobe, aí tira as rodas do chão, e como a ponta da conteira ali está presa, estabiliza o obozeiro. Entendi, porque se não o guindaste puxar, vai o obozeiro com tudo, né? Vai o obozeiro com tudo. Isso que vai segurar ele. Tem questão do tiro também, se não o obozeiro vai para trás. Também, então é todo esse procedimento. Vai testar aqui toda a lubrificação. Isso, o recuo do tubo, para ver se ele está em condições de dar o tiro. E esse obozeiro, infelizmente, está com problema. Sim, aí vai. É o segundo teste que a gente está fazendo. Tá, então vai. Vamos ver se vai dar para... Vai dar. Vai, né? Vai, né? Daqui a alguns dias vocês vão para o campo, né? Vai ter que atirar. É esse fim de semana. É esse final de semana, vamos lá. Quer trocar? Não, pera aí. Acabou, acho. Aí, ó. Trabalho é bruto, meu peixe. Quer trocar a fala? Travou, travou, travou. Travou? Travou, quer dizer que chegou no final, é isso? Sim, senhor. Aí, tá bom. Tá travado, então. Travou lá. Pronto. Deu pronto, abaixando agora o tubo. Vamos ver se a alma está limpa, né? É isso? Alma limpa? Isso mesmo. Olha lá o tubo. Olha lá. Agora vem uma peça de lá até aqui, ó. Vai ficar segura aqui por uma barra de ferro. E aí o guindaste puxa puxa isso daqui até lá, ó. Obrigado.